Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção antiga e também a coleção do meu pai de miniaturas raras que estão abandonadas aqui em várias caixas, tanto carrinhos, hot wheels e várias marcas e principalmente carrinhos de controle remoto. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma retroescavadeira essa não tá abandonada, mas ela pega areia, coloca no caminhão. Tem muita coisa legal aqui pra mostrar porque eu tô aqui no interior de São Paulo e agora o pessoal tá morando aqui e aqui é o famoso depósito sabe aquele depósito que não tem mais onde colocar as coisas? A gente vai nesse depósito agora mostrar a coleção do meu pai também, que é interior né? Então você rega as plantas ó Será que eu vou fazer um arco-íris? Ah, assustou! Você acha que eu vou molhar com a senhora Beloto? Eu tenho vontade de viver ainda. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal Marcosino pra mais conteúdo todo dia 7h23. Tem vídeo novo no canal Beloto Place, então vamos pro primeiro depósito aqui famoso depósito que até o vizinho falou, ó, não tem como colocar as coisas aí, leva pra lá porque não tem mais onde colocar. A gente não morava aqui, então ó, não tem onde colocar mais brinquedo coleção, tudo mais, traz tudo pra cá, que é o famoso traz pra cá. E aí meu pai vai colocando em caixa e tudo mais, óbvio, é só uma brincadeira do vizinho, vizinho não coloca nada aqui, mas assim, familiar, parente, às vezes quer guardar alguma coisa aqui e às vezes tem coisa minha, não, às vezes não, tem muita coisa minha aqui que eu nem lembro e eu vou mostrar tudo pra vocês hoje. Primeira caixa, meu pai falou assim, ó vê lá, procura. Ele falou que essa caixa tem bastante coisa, essa caixa também. Fora lá em cima que eu vou mostrar a famosa casinha da árvore que eu já gravei no canal, mas mudou bastante coisa. Vou mostrar tudo que tem lá, mas eu vou mostrar mais miniatura, coisa legal. Aqui temos uma miniatura que eu vou mostrar, que é um carrinho de controle remoto não, é uma retroescavadeira de controle remoto, ela funciona e tal. Só falta um boneco aqui dentro, só falta eu ali dentro, quem não queria ter um Sturt Little, eu pirava no Sturt Little pegando o carro. E também tem outro caminhão que eu vou mostrar. Então primeira caixa, vamos lá, vamos ver se a gente acha Hot Wheels aí. Vamos lá pra primeira caixa, quero ver o que que tem, se eu me lembro de alguma coisa. Aconteceu uma reforma na nossa outra casa, onde a gente morava, eu tinha muitos Hot Wheels, eu tinha muitas pistas colecionáveis e tal e sumiu tudo nessa reforma. Eu não sei se veio pra cá, se alguém pegou, o que que aconteceu. Então vamos descobrir se essas coisas estão aqui, se tem coisas legais. Com certeza não estão. Por isso você vai assistir até o final desse vídeo, não é mesmo? Primeira caixa é um, é dois, é três e ó. Vamos lá, aqui eu acho que na verdade tem mais coisas do meu pai, na verdade. Mas aqui temos uns da Maisto, na verdade eu não lembro da Maisto ter desse tamanho e uns blister assim. Já pegou um icônico aqui que é um caminhão de lixo. Então temos algumas coisas no blister aqui, esse aqui não me lembro, tá até novo, deixa eu ver se tem datas ali. Muito bom, tô achando nada. Aqui temos um Ford Thunder Bird, também da Maisto. Tá mó, agora tá mó vento, vai ficar o áudio bom. Ó, esse é, ó, essa Hot Wheels, ó. Eu não sei se esses aqui são exatamente raros. Pô, esse aqui é pneu de borracha, hein? Vocês falaram que super tirante, tirante são especiais. Tem embaixo uma marcação, mas esse aqui não tô vendo marcação alguma. Esse é um Escort, um pneuzinho de borracha. Não parece que é de pneu de borracha? 2015 esse aqui, então esse aqui não é da minha época. Vamos ver, também mais um Maisto. Esse aqui é engraçado, caminhão do leite. Ó o carro do leite. Também da Maisto aí um caminhãozão. São carros que a gente vê mais na rua, por exemplo, um Smart. Eu nunca vi, mas tá aí. Mais um outro aí da Maisto. Cadê as coisas minhas, cara? Agora temos uns aleatórios aqui. Esse aqui é Hot Wheels. Cara, eu não tenho a menor ideia de que carro seja esse. É uma minivan, não sei. Surfing School Bus. Ônibus escolar, bem diferenciado da Hot Wheels. Esse aqui eu nunca vi. É uma logotipo da Hot Wheels um pouquinho escondidinha, mas esse aqui é um Camaro também conversível. Bem diferenciado esse Camaro aqui. Nossa, mas tem um Hot Wheels bem diferente isso aqui. Esse aqui é um Cadillac customizado. Carro da guitarra. Só com o Supper aí de guitarra. Cara, tem uns Maisto também que são bem diferentes. Esse aqui é Hot Wheels? Matchbox. Mattel. Mercedes CLK conversível. Essa é bonitinha, hein? Nossa, é muito carrinho. Dodge Viper da Maisto. Esse aqui é as rodinhas, tá muito pra dentro, cara. Racing Champions. Caraca! Racing Champions é uma marca, galera, aqui. Ele é como se fosse um Hot Wheels. É do mesmo tamanho. Só que ele é conhecido por ser uma miniatura muito bem detalhada e diferenciada. Ó, acho que tem Hot Wheels que também são super bem detalhados, mas tem uns da Racing Champions que são difíceis de achar. Que você fala, caramba. Vai uma bola aí de baseball. Da Coca-Cola. Opo! E tem uma bola de golf também, da Universal Studios, que é do parque da Universal de Fora também. Você só gosta de me acertar, né? Eu quero acertar você com alguma coisa. É aquela Universal Tan 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 tan. Eu que fiz a propaganda quando aparece lá no filme. Claro. Eu que fiz. Então, vamos colocar tudo de volta aqui, porque aqui não tem nada meu. Vamos levar de volta. Sabe uma coisa que ia ser legal também? Vocês participarem desse vídeo, galera. Eu vou mostrar minhas miniaturas, tudo aqui. Eu quero saber se vocês sabem qual é, se é raro ou não é, se vocês têm ou já viram. Então, às vezes tem coisa aqui que talvez eu não conheça que seja tão raro assim. Ia ser legal vocês participando do vídeo, pra eu mostrar até mais coisa depois. Vamos pegar essa aqui, que aqui é um baú, que é um baú de vime. Tirar isso aqui, que isso aqui tem coisa legal. Esse aqui eu já tomei alguns spoilers, mas tem coisas legais. Tipo, isso aqui é a espada do Minecraft da minha irmã. Eu não sei se vai funcionar. Esse aqui era um de pilha. Eu não sei se... Obviamente não vai ter pilha agora, porque isso aqui tá milha anos aqui, mas tocava uma musiquinha. Ele abria a porta, saía rodando esse carrinho aqui. Acho que o teto não abria. É uma miniatura legalzinha. Ficava tocando a música nada a ver. Isso aqui que eu queria mostrar. Ford F-150 é do Brian. É. Essa aqui não é exatamente a do Brian. É o mesmo modelo, mesma coisa. Modelo Lightning. Muita gente teve esse modelo aqui. Eu trouxe no canal recentemente o da Jada, né, que é uma escala do Velozes Furiosos e tal. Mas essa aqui, todo mundo começou com uma dessas, com certeza, de brinquedos, que é de plástico e tal. E ela vinha com um cavalo, puxava tipo um trailer com um cavalo. Eu não sei onde tem uns cavalo. BMW Z4. Esse aqui é bem antigo, já tá com a gente há um bom tempo aí. Aqui tem uma BMzinha. Legal que, olha, ela mexe o volante? Não, não. O volante mexe, ó. O volante mexe e tal, vira, mas a roda não vira. Mas tem câmbio e tal, tem todos os detalhes de dentro aí. Aqui, ó. Acabei achando dentro da BMW. Isso aqui, ó. A grade da Mercedes aqui. A gente acabou acertando a miniatura no vídeo aqui pra vocês. Ah, uma hora a gente conserta. Tivemos uma grande revelação que minha coleção de Hot Wheels está viva, está aqui. Bom, enfim, vou mostrar. Ela não sumiu, não pegaram, mas tá junto com o nosso... Nosso não, né? Meu... Nossa, como se tudo fosse nós aqui. Meu primeiro computador, meu primeiro laptop, que eu sei que já começa com notebook da hora. O notebook com Windows. Esse aqui foi meu primeiro aqui da hora, ó. Intel, já no GeForce, nova 3080 aí. E, meu, você entra na internet, navega, baixa várias coisas. Tinha... Eu não sei se tá ligando isso aqui, eu prometi que não vai estar. Mas tinha várias memórias e várias atividades. É tipo o notebook da Xuxa, só que esse aqui não era da Xuxa, era de outra marca. Eu ia me divertir horrores, porque eu achava que era... Era o youtuber você já, né? Eu nasci programando já, inclusive, qualquer hora eu vou mandar fazer rodar o Windows aqui. Bom, vamos deixar aqui, que a gente descobriu onde tá a minha maleta secreta. Vamos lá. Tem um volante que eu ganhei da minha prima, que era um volante de Play 2. Esse aqui foi... Vocês tão achando que eu comecei com o G27, Logitech, o caramba? Esse aqui foi meu primeiro... Meu primeiro volante que servia pra PC ou Playstation 2 da Clone. E, assim, você é bem preciso aqui. Ele não era tão preciso assim nos comandos, tá? Não era, tipo, simulador. Era só pra falar que tinha um volante, na verdade. Porque era melhor jogar no controle, pra ser bem sincero. Na época, não sei se tem novos aí, que são melhores, mas tem acabados. E aqui não tinha nem embreagem, ó. Era só no acelera e freio aqui. Embreagem pra quê? Eu queria muito saber onde estariam os outros tacos. Isso aqui é uma miniatura de mesa de sinuca. Tem pessoas que chamam o quê? De sinuca ou bilhar, né? Eu sei que tem diferença no jogo. Essa aqui tinha até as bolinhas... Ah, cara, é... O ruim dessas coisas é que o pessoal vai vindo pôr coisa aqui e tem coisa que some. Então, tipo assim, aqui você colocava as bolinhas e dava pra jogar, literalmente, assim. Porque as bolinhas caíam nos buracos e ela vinha parar aqui e tal. Agora eu não sei onde estão as bolinhas. Cara, isso aqui era impecável, funcionava. E agora não mais. Por acaso, onde estava a retroescavadeira, a gente achou a minha maleta da Hot Wheels. Vamos olhar fora. Essa aqui, eu não tenho spoiler algum. Eu até falei, eu quero abrir isso no vídeo pra ter uma reação espontânea. Porque essa aqui foi a minha primeira maleta... Minha primeira e única maleta e ela sumiu e... sei lá, como é que foi parar aqui embaixo. Vamos lá, é um, é dois, é... não sei como abrir. É três e... e foi. Cadê meus outros carrinhos? Hot Wheels. Esse aqui é um Mustang. Mustang GT. Até inteiro esse aqui. Cara, esse... nossa, esse aqui é Hot Wheels aqui? Hot Wheels. É um Corvette. Eu sei que tinha muito mais. Eu tinha uns carrinhos muito daora, cara. Também um outro da Hot Wheels. Aqui tá escrito Montezuma. Cara, tem um carro nada a ver. O que que é isso aqui? Hot Wheels também. Vocês sabem que carro é esse? Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que eu tinha muito mais. Tinha uma caixa enorme. Eu vou ver se tá lá em cima no vídeo. Esse aqui também é Hot Wheels. Grand National. Bonitão esse aqui. Parece do Toretto. Será que é Celeracer esse aqui? Tô achando que eu tenho uns raros aqui, hein? Bom, eu não sei agora. Eu queria que vocês comentassem. Será que esse aqui da linha Celeracer são as mais raras de todas? Tô achando... eu tô achando. Tô achando que talvez seja. Esses bem diferenciados que não dá pra achar nunca mais agora. Esse aqui abre, olha que legal. Ele abre e fecha. Eu nunca vi. Tem uns Hot Wheels que ia ser legal eles lançarem mais coisas assim que funcionam e tal. Coisas mais temáticas. Não que não seja, mas acho que ia ser interessante. Lançar umas funções assim daora. Bom, eu quero ver se tem mais lá em cima. Pelo menos eu achei a maleta com alguma... Pelo menos a maleta está aqui com a gente. Não se foi. Essa é pra quem assistiu o canal. Nossa! A gente tava procurando. A gente tava procurando e a gente falou disso no vídeo. A gente fez o unboxing dessa pizza da Hot Wheels. Quer dizer, da Mattel na verdade, né? Dessa linha do Velozes Furiosos, aquela cena do trem e tal. A gente fez esse vídeo no canal e a gente comprou. Porque a gente comprou uma época dele com meu pai. Meu pai trouxe pra cá. Não tem onde enfiar. Trouxe pra cá e falou que não sabia onde estava. Então a gente comprou de novo pra abrir no canal. E agora tem dois. Agora tem dois. Esse aqui tá lacrado. Ó! Olha o que a gente achou. Minha mãe trouxe aqui pra baixo. Ela achou que a gente não ia lá em cima. Mas está aqui. O que aconteceu? Meu pai tirou alguns pra colocar nessa plataforma. Como é que chama isso aqui? Um painel de exibições? Tem um nome, né? Igual o que eu fiz lá. Só que organizado. Tem um nome pra isso aqui. Agora me lembro. Prateleira, enfim. Só que você viu que tá bem exibido, né? Os carros. Eles tão bem... Tão aparecendo legal, né? Os carros tão virados. Super bem expostos os carros, né? Ficou incrível. Esse tá muito mais organizado que o meu. Ah, esse aqui é meu sim. Esse aqui eu lembro. Olha que da hora. Olha só o Ford GT. Então, tem alguns aqui que eu não me lembro e alguns que eu me lembre. Que eu me lembre, não. Que eu me lembro. Ford GTzão. Esse aqui é o que? Dodge Charger. Como é que eu posso não saber? 1974. Ó, escrito Charger aqui do lado. Dodge aqui atrás. Esse aqui tá detalhado, hein? Ah, eu sabia que eu tinha esse. Honda Civic SI. Duas portas. A mesma frente do New Civic brasileiro. Só que esse aqui é duas portas. Porque no Brasil não teve. Tá escrito bem pequenininho SI aqui. Acho que vai ser impossível focar. Tá escrito Civic aqui e aqui SI. Olha que maravilhosa. Eu sempre gostei de carro tunado, né? Eu sempre gostei de Lowrider. Vou contar uma coisa pra vocês. Meu primeiro vídeo no YouTube. Não existe mais esse vídeo. Não existe mais esse canal. Mas foi um vídeo pra falar de Lowrider. Meu primeiro vídeo. Eu gosto, sempre gostei. Carro antigo assim. Essa pegada. Tá vendo, ó. Olha o estilo dos carros que eu gosto. Tudo tunado. Ferrarizinha. Essa aqui aqui. Opa. Ferrari que é essa aqui. Ferrari 575. E esse aqui. Rapid Transit. Deve ser da Hot Wheels. Esses carros que a Hot Wheels ela mesma faz. Nossa. Você quer da Hot Wheels aqui? Tá abrindo o capô. Nossa. E tem uma parece que tentaram colar. Não sei se dá pra ver. Tentaram colar o capô do negócio. Esse aqui é um Dodge também Charger. Da Hot Wheels. Inclusive tá escrito Dodge aqui atrás. É isso. Vocês já viram o Hot Wheels que abre galera? Eu não sei. Porque ó. Tem um motor aqui. Se você for ver. Se tentar tirar a cola. Dá pra ver que tem um motor e tal. Sei lá. Olha o estilinho de carro que eu gosto. Hot Rod. Eu pirava em ver programa de TV de restauração. Só os Hot Rodzão. Olha. Um Batmóvel. É rapaz. Batmóvel tá aqui também. Olha o Nike dos que eu gosto. É assim. Todo tunadão. Que carro que é esse aqui? Fandango. Eu nem sei de onde que é isso aqui. Nossa. Meus prediletos estão aqui galera. Os prediletos estão. Meus prediletos de toda essa minha coleção. Era o Ford Escort. Porque meu avô teve um Ford Escort desse. Escort não. Escort. Desse aqui. Não era de Rally obviamente né. Mas esse aqui tá todo personalizadinho. Quem no Brasil teve pai de você? Tio. Eu tenho outro aqui também. Dois Escorts. Tunados. Escortão que teve muito no Brasil. E o Mitsubishi Eclipse. É. Eu sempre fui fã de Mitsubishi Eclipse. Esse aqui tem a turbina pra fora. Todo tunado. Eu sempre gostei de carro com umas cores nada a ver. Será que é a Celeracers esse? Não sei. Mas tá bem diferente. Máquina de amor. Tá em português. Não sei se... Não sei. Mas essa aqui abre ó. Olha que diferente. Essa aqui ela abre o capô aqui. Dá pra ver. Ela não abre tudo né. Mas é bem diferente máquina do amor. Nunca vi isso aqui. Quer dizer. Eu lembro que era meu. Mas não lembro que isso aqui. Máquina do amor. Não. E esse Civicão. Ele tem o som aqui atrás. Olha que louco. O som aparecendo. Tem outro Hyundai. Hyundai Tiburon. É isso mesmo? É. Exatamente. Medina de 4 Speed. Quem se lembra do Hyundai Tiburon. Tem vários aqui. Corvette. Tem alguns aqui que são mais tradicionais. Olha esse aqui é bem diferente também. Esse aqui se não me engano acendia a luz. Você apertava um botão. Você não tô enganado. Tem alguns do McDonald's né. O McDonald's numa época tinha carros e tudo mais. Então provavelmente esse é dessa época. E aí galera. Tem algum aí que são raro. Que é raro. Que vocês nunca viram. Eu falei que eu ia lá na casinha da árvore. Eu posso fazer isso num outro vídeo. Porque esse vídeo vai ficar muito longo. O que a gente vai fazer? Vamos pegar a retroescavadeira. Eu vou ligar pra vocês no caminhão. Se vocês quiserem muito galera. Compartilha esse vídeo com um amigo de vocês. Manda. Que eu posso trazer mais. Porque a casinha da árvore. Tanta miniatura. Tem até carro brasileiro. Bom. Que vai ficar muito longo esse vídeo. Mas vamos ligar a retroescavadeira. Essas aqui são miniaturas da Runa. São miniaturas. Espero que você esteja falando certo isso. Runa. Porque quando tem H já vem com R na Runa. Caminhão Mercedes. Tá bem cheio de areia. Porque eu tava fazendo uns testes nele aqui. E o legal é que a caçamba. Ela levanta eletronicamente. Tudo pra despejar a areia e tal. Eu até fiz uns stories. Se você não me segue. Arroba Thiago Veloso. Me segue lá. Vocês que pediram pra eu gravar. Porque na verdade isso aqui não é um kit. Meu pai. Isso aqui é do meu pai. Ele coleciona mais carrinho de controle remoto do que eu. E ele falou que queria montar um kit. E ele comprou separado. E aí chegou. E agora tá aqui zoando. Aqui brincando. Isso que é legal. A retroescavadeira. Ela realmente é de borracha aqui. Essa plataforma dela. Ela gira 360 graus. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Até essa parte aqui ó. Que parece ser algum detalhe dela. É onde coloca a bateria ó. Parece ser alguma parte de motor né. Aí você trava aqui. E a parte de bateria nela. Que é a bateria. Assim. É tipo um carrinho de controle remoto mesmo. Você conecta na tomada. Através de um USB. Você tira ela aqui e tal. Então não é a gasolina. Nada do tipo. Mas é bem legal. Eu sei que tem pessoal que vai falar. Ah. Mas isso aí. Não é extremamente profissional. Mas cara. Isso aqui é muito da hora galera. Não custou tão caro quanto o pessoal imagina. Então vamos ligar. Vocês vão ver. Cara. Eu pirei. Vamos ligar aqui no controle. Não. A gente tá ligado já ela. O joystick é como se fosse um controle de Xbox. De Playstation. Esse botão a gente consegue fazer ela funcionar. Com barulho. Ou seja ó. Funciona dentro da cabine as luzes. Eu falei que o Stort Leader ia ficar aqui dentro. Agora eu vou fazer uma balada aqui dentro. Pra imitar. Tipo. É pra imitar a retroescavadeira funcionando né. O barulho dela do motor e tal. A gente preparou aqui uma montanha de areia. Pra mostrar os comandos. Vamos lá. Aqui. A gente abaixa. A haste. E aqui a gente levanta ó. Abaixa e levanta. Mas não fica fazendo isso só não. Pra você controlar. Andar com ela. Você tem que fazer. Usar os dois analógicos aqui. Eu sei que não é exatamente assim. Então. Pra frente. Aí se eu quiser inverter. Pera aí. Calma que é tudo invertido aqui realmente. Você vai virando ela ao contrário ó. Um pra cima e um pra baixo. Você manobra ela. Aqui. Como se fosse os botões RT, LT do videogame. Ou R1, R1. Ela gira 360 graus. Ah. Não quero andar com ela. Quero colocar aqui. E andar aqui ó. Quero vir com o caminhão. Quero vir com a areia aqui. Aí você vem. E ela. Funciona essa haste. Com esse botão aqui. Com esse digital. E a outra haste que é essa. Com esse outro digital aqui. E aqui. Levanta essa haste. Ou seja. Essa e essa e essa funcionam independentes. Essa haste. Fora aqui. Que gira em 360 graus. Então vamos fazer um teste. Vamos lá tentar pegar uma areia. Será que eu vou conseguir? Vou pegar um jeito nesse negócio aqui. Não é fácil não. Ai quase. Peguei pouco. Peguei bastante areia. Coitado. Não peguei muita não. Vamos lá. Não aguentou. Vamos virar. Vamos virar o menino. Ai. Sobe. Sobe. Sobe menino. Ih. Conseguiu. Joguei um pouquinho pra fora. Mas não tem problema. Mas consigo pegar mais. Vamos lá. É difícil. Galera. Eu treinei pra fazer esse vídeo aqui. Você viu que meu treino não foi tão efetivo assim. Peguei mais um pouco. Ai. Derrubei tudo. Derrubei tudo. Olha lá. Peguei muito agora. Ó. Peguei tanto assim não. Pronto. Que ontem você tava fazendo legal? Eu tava tão bem fazendo os stories. Ah garoto. Peguei bastante. Sobe. Sobe sem derrubar. Não. Aí. Aí. Boa. Boa. Dembrar. Sem derrubar. Virou... Virou. Pôs. Rah garotada. Peguei a mãe aqui do negócio. Espera aí. E1, E2, E3 e... E derrubou. Conseguei. Era mais fácil ter feito assim ó. Pronto. Mas assim é legal também fazer de verdade aqui. E agora a gente queria fazer o caminho funcionar só que eu não sei o que aconteceu. Foi muita emoção. É, deve ser isso aqui que aconteceu, ó. Sabe? Aí quebrou o carrinho. Galera, a gente descobriu como é que faz. Isso aqui parece ser um controle de outro videogainer. Playstation parece esse aqui, de Playstation 2. Isso aqui é do caminhão da Mercedes. Por que não tava funcionando? A gente descobriu que tem que clicar aqui pra ligar o caminhão. Tem que ter uma chave. Agora o caminhão tá funcionando. Isso aqui é a chave do caminhão. Isso aqui é a buzina, ó. Então tem que ligar na chave o caminhão pra funcionar. Por isso não tava funcionando. E aqui, ó. Ó, você anda com ele, né? Tem as luzinhas atrás, ó. Tem as luzes de ré. Ó o barulho de ré, ó. Espera aí. Ele faz o barulho da ré? É tipo de caminhão de lixo? Sai daqui, ó. É desulado de borracha. Bem trabalhado. Vamos derrubar. E foi, já era. Vamos embora. Foi. Deixa a levantada. Pra quê? Vou passar na ponte, derrubar a passarela. Olha lá, galera. Vamos contratar eu pra uma obra? Vamos fazer uma obra agora. Fazer um prédio aqui. Fazer uma torre. Vamos lá. O caminhão vindo, contratou a terraplanagem. Vem que vem. Mercedão vindo, pegar a obra da praia aqui. A terra da praia pra construir prédio. Aí você vem, manobra. Chegou. Aí você pega o outro aqui, né? Construção pública é assim. Vamos lá. Fazer aqui, ó. Manobra. Tô craque agora. Ó, ó. Agora você vem o que? Você sobe. Vai lá. Pode despachar. Pode despachar. E aí, galera. Gostaram desse vídeo bem diferenciado no canal? Eu nunca imaginei que eu ia fazer aqui uma obra aqui com vocês em carrinho de controle remoto. Eu achei bem da hora isso. Se vocês quiserem mais, comenta aí que a gente pode ir lá na casinha da árvore atualizada mostrar mais miniaturas, mais colecionáveis e legais. Então já manda pra todos os seus amigos que eu quero ver o resultado desse vídeo, hein, galera? Já manda... Ó, já manda não. Já tem outros dois aqui pra você ver. Outros dois conteúdos. Então eu vejo o vídeo de ontem, de amanhã, de sempre aqui do canal Beloto Place. Eu vejo lá. Fala.